Aqui, diretamente do estádio Roberto Oliveira, final, chegou aos pênaltis entre os dois times, Taboca e Barcelona no pontão. Primeira batida de pênalti. Primeiro foi gol. Primeiro gol, foi do Taboca. Segunda batida. Errou. Barcelona. Tira pra barra atrás. O segundo cobrador do Taboca, mas se aproximava, bateu o segundo pênalti. Errou, bateu no meio. O terceiro cobrador do Barcelona. Pra fora. Pra fora. Aqui a torcida tem da loucura. O terceiro cobrador do Taboca. 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 O terceiro cobrador do Taboca.